Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e hoje vai ser um daily vlog, mano, um daily vlog que eu tô mostrando aqui minha preparação pro ano novo, mano, é tecnicamente isso aí que eu vou mostrar pra vocês. Mas enfim, deixa muito like, se inscreve no canal que 2021 vai ser sensacional, pode ter certeza, mano. Já vou adiantando aqui pra quem não vai ficar até o final do vídeo, né, mano? Mas fica que tem que surprise, motherfucker, beleza? Já deixo um feliz 2021 pra todos vocês, mano, do fundo do meu coração. Que ano, galera? Vai sair um vídeo especial de comemoração, enfim, a meia-noite de 2021. Então calma aí que vai sair, beleza? Enfim, esse aqui é tipo o meu dia 31, mano. O que eu estou fazendo e vou postar pra vocês praticamente sem corte nenhum. Vou fazer uns cortezinhos, botar uma música de fundo, aquela... Enfim, eu vou mostrando pra vocês, então deixa muito like. Ai, falei muito rápido, peraí. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês já, mano, você não tá entendendo bosta nenhuma, né? Vou mostrar, então corta aí. Primeiramente, galera, tá meio estourado aqui, vamos ver se eu consigo foco. Gente, eu já tô editando um monte de vídeo aqui, ó. Olha só, spoiler pra vocês que estão ali, ó. Montei uma ceia de Natal de Ano Novo, mano, vários vídeos já gravados pra postar pra vocês, pra não ficar sem vídeo. Eu tô indo pra ver mozão, mano. Então, eu tô arrumando minhas coisas, arrumando a mochilinha aqui, ó. Pra ir pra Duda, né? A mochilinha já tá arrumada. A roupinha que eu vou aí, a máscara, não esqueçam da máscara. Isso aqui é só pra ir hoje, mano. A camiseta de Adidas, bonitamente. Aqui já tá, daqui a pouco eu vou pro banho, inclusive, né? Pra me arrumar, né? Bem mozão aqui, mozão, te amo. Enfim, as camisas que eu deixei separadas pra botar na pasta. Vou verificar se eu não esqueci de nada. Gente, agora vocês vão me ajudar. Olha, esta é minha roupa de ano novo, mano. Olha que camisa, mano. No plans for tomorrow. Sem planos para amanhã. A bermudinha preta, pra combinar, né, mano? A bermudinha preta ali, ó, topzeira. Mas agora eu preciso da ajuda de vocês. Pera aí. Corta aí. Eu realmente preciso da ajuda de vocês pra escolha do tênis que eu vou usar, mano. Eu não faço ideia com um tênis que vai combinar com essa roupinha linda e maravilhosa. A camisa branca e a bermuda preta, mano. Comenta aí, mano. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu real, oficial, quero ajuda, mano. Olha só. As opções são essas aqui, mano. O meu Adidas, velho. Esse Adidas que eu ganhei da Dura, de Natal. Lindo demais. Tá novinho, branquinho. Olha só. Cara, tênis lindo demais. Demais, demais, demais. Eu não sei se eu uso o meu Vans. Ele tá meio desbotadinho, mas olha só, mano. Ele ainda tá lindo, velho. Olha só que coisa linda. Vans original. Eu não sei se eu vou de Nikezinha, mas eu acho que esse aqui, cano alto, pro calor agora não é muito bom. Mas eu uso direto ele, mano. Lindo demais também, ó. Inclusive tem vídeo de unboxing no canal. E eu não sei se eu vou pros meus All-Star, mano. All-Star verde. Eu tenho o All-Star preto. Que já não tá tão preto, né? É o preto. Eu tenho todo preto. Eu tenho mais coisas, mais All-Star, mais bom. Essas são as opções. Eu tô achando que vai combinar mais esse tênis aqui, ó. Olha essa roupinha, mano. Com esse tênis aqui vai ficar chavoso, né? O que vocês acham? Adidazinho ali, ó. Bermuda preta, camisa branca, Adidas branco com lista preta. Eu acho que vai ser esse aqui, mano. Vou deixar separado aqui. Comenta aí, mano. Comenta aí qual dos tênis vocês acham que combina mais com essa roupa aqui, beleza? Enfim, vou cortar de novo aqui e falar mais coisa com vocês. Galerita, mano. Eu tô suando demais, demais, demais. Vocês viram ali, ó. Eu real preciso da ajuda pra escolher o look, mas eu acho que vai ser esse, mano. Vocês curtiram ou preferem os outros aqui, ó? Comenta aí qual tênis vocês acham que combina mais com esse look de ano novo. É praticamente pra mostrar meu look e falar que eu tô indo pra Duda hoje, dia 30, que eu tô gravando isso aí. Só que vai ter muito vídeo, galera. Vai ter muito vídeo ainda no canal. Eu tô preparando. Eu deixei tudo preparado, gravadinho, editadinho. Inclusive, vocês puderam ver aqui, né? Peraí, deixa eu mostrar aqui. Ah, meu Deus. Puderam ver aqui, ó. Que eu tô editando vídeo. Tem muito... Isso aqui é tudo vídeo privado, gente. Só pra vocês entenderem. É tudo vídeo privado. React, quiz, jogo. Mano, tem tudo aqui. No canal Nerd Depressivo também já preparei, tá? Lixinha top pra vocês, beleza? Enfim, mano. 2021 vai ser top. Vai ter um vídeo especial de 2021. Mais um vídeo especial, né? Tem vários vídeos agora especiais. Vai ter live dia 2, então fica ligadinho. E era isso, mano. Era mais pra pedir ajuda de vocês. Mostrar que eu tô realmente arrumando as malas ali, né? A malinha aqui, ó. Pra ir embora. Pra ir embora não, gente. Calma aí. Pra passar o final de ano com o mozão, né? O mozão veio pra cá no Natal. E eu vou lá pra casa dela no ano novo. E assim a gente vai, né? Aí eu venho pra cá. Ela vai pra lá. O mozão, pra Duda. Mas enfim. Pra quem não for ver os outros vídeos, né? Pra quem chegou até aqui, né? Feliz ano novo. Feliz 2021. Se cuidem. Mano, passem com a família de vocês aí. Espero que tudo esteja bem, maravilhosamente bem. Eu desejo tudo de bom, mano. Pra família Nunes. Que ela cresça muito, muito mais em 2021. E meu braço cansa porque eu não tenho suporte. Eu seguro a câmera. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Do jeito que eu tô segurando a câmera, ó. Olha o jeito que eu fico segurando a câmera, ó. Por favor. Que 2021 me traga um suporte e uma lente mais ampla, tá ligado? Não preciso esticar o braço tanto assim, ó. Olha o jeito que eu tô esticando o braço pra poder pegar em mim. Eu quero aquelas lentes mais abertas, sabe? Daí eu, tipo, posso estar com a câmera aqui no rosto e vai estar, tipo, gigante. Mas enfim. É assim que eu gravo. Uma curiosidade só. Uma curiosidade. Enfim, gente. Feliz 2021. É isso aí. Continue com a família Nunes. Espero que vocês continuem, né? E eu prometo, mano, que 2021 vai ser muito, muito mais conteúdo. E a gente vai rumo em busca do 100 mil, mano. Em busca do 100 mil aí. É isso. Então deixa o teu like. Valeu. Falou. E fui!